Tive sim, outro grande amor antes do teu, tive sim, que ela sonhava nos meus sonhos, E assim, viemos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre houve alegria, e vivia tão contente, Como contente ao seu lar, mas estou, tive sim, mas comparar o teu amor seria o fim, E vou calar, pois não pretendo o amor te mantor.